Eu tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Mas estou cheio de escravos, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo, morto pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Eu sinto-me disperso, interior a fronteiras. Humildemente vos peço. Que me perdoe. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microcopista. Que habitavam a barraque e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer é mais noite que a própria noite. Música 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 Música